Fala pessoal do canal, beleza pessoal? JJ Garage na área, trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal E o vídeo de hoje pessoal, mas antes de tudo eu vou pedir pra vocês deixarem o like e inscreverem no canal Se você tá caindo aqui de paraquedas Muito obrigado a todos os meus inscritos aí que tem ajudado aí Eu tô uma semaninha sem postar vídeo aí, mas agora eu vou retomar Retomar, postar o vídeo aí mais em sequência, assim, mais diariamente Ou não deixar chegar a uma semana, beleza pessoal? Então pessoal, a dica de hoje é uma dica simples aí Mas é aquela dica que eu vi na internet e resolvi testar e realmente funcionou Muita dessas dicas a gente testa e não funciona, mas algumas funcionam mesmo E qual que é a dica pessoal? Eu tenho esse coisinha aqui de acender cigarro Na verdade eu não fumo nem nada, mas eu gosto de deixar ele aqui originalzinho Até porque se você quiser acender alguma coisa aqui, você consegue acender além do cigarro Esse aqui é da Ford, nem é original desse aqui do meu carro O que veio original aqui veio tudo estragado Aí eu ganhei esse aqui da Ford É da Ford original Acho que não dá nem pra vocês verem a logo aí Ela é até fabricada na França, made in França E eu colocava aqui E tá desse jeito aqui, ó Você aperta, aperta, né? E o certo dele é você apertar e fixar E fixar e quando a chave tá virada aqui no contato Ele demorar alguns segundos e acender Quando ele chegar a acender, ficar aquele incandescente, né? Acender incandescente ele pula Ele dá um pulo E o meu não tá E você só aperta ele aqui, ó Ele fica molengo, né? Você aperta até o final e ele não trava lá, né? Aí eu vi a dica que é uma coisa bem simples É só você pegar uma chave de fenda Ou a própria chave do carro Tá vendo essa chapinha? Tem duas chapinhas aqui, ó Essa chapinha desse lado E desse outro lado aqui, ó Ó, tá vendo? É só você dar uma fechadinha nela, pessoal Uma coisa muito simples, ó Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó Fazer uma alavanquinha E dar uma fechadinha nela pra dentro Somente isso, pessoal Dos dois lados Somente os dois lados Ó Vou dar uma forçadinha aqui, ó De leve Pra não quebrar a chapinha Tá vendo que esse aqui meu é bem antigo Tá até enferrujado Ó Tá vendo que ela Tá um pouco assim, ó Fechadinha um pouco Tá assim, ó Fechou um pouquinho assim pra dentro Tanto desse lado aqui Ó, dá pra vocês verem bem, né? Dá pra vocês verem bem Agora Essa dica é muito top, pessoal Agora você coloca aqui o seu Coisa, né? O seu coisa Agora vocês vão ver a mágica Meu não tava assim Eu fiz agora mesmo, hein? E já funcionou E já funcionou Ó Primeiro, ó Você apertou até o fundo Ele travou Travou como se fosse um botão Agora espera alguns segundinhos Ele vai pular Ele vai pular e vai tá incandescente Ele vai tá pronto pra você acender O que você quiser Beleza, pessoal? Então essa dica é muito simples Resolvi trazer pra você Muita gente não sabe Pensa que é o Às vezes tem pra vender, né? O kit inteiro Às vezes pensa que vai trocar o kit inteiro E... E... E tá com problema só no coisa, ó Ó Opa Eita Cadê, cadê? Vai queimar as coisas aqui Já viram Opa, não deu nem pra Mas como tá quase quente Cuidado, os negócios queimam Se cair no carpete ele queima Ainda bem que Tem um pulo aqui Tá quente Tá quente Literalmente tá quente Ó Viu? Na parte aqui do prático não fica quente Mas se você tocar aqui no metal Ele já fica quente Mais uma vez pra você, pessoal E finaliza o vídeo Então essa é a dica de hoje Ó Você pode pular que ele fica top Olha lá O próprio mecanismo como esquenta Ele faz coisa Beleza, pessoal? Então deixa o like aí E até a próxima dica Tchau, tchau Tchau, tchau